Olá, YouTube! Nesse vídeo, eu trago uma mensagem àqueles que estão prontos para recebê-la. Se não é o seu caso, você irá entender em breve. A Terra plana, ela esconde algo muito importante, o que tem embaixo de nossos pés. Veja, no globo, não há nenhum mistério. O acima de nossas cabeças é completamente visível, é completamente longe. As distâncias são colossais. Acontece que a nossa mitologia, a nossa história, ela está completamente recheada de seres que vêm de parte. Aqui você tem 11 versículos que falam sobre o bottom of the page. Eu vou falar necessariamente de 10 deles. E você pode pensar, ah, não, mas você só tem a prova aí da Bíblia? Eu acho que essa daqui, ela ressoa com muita gente, ok? Mas você pode pensar, vamos supor, se existe um universo aí, o globo, ele esconde ele, metade dele. Você só consegue, na Terra plana, ver metade do céu. O outro estaria abaixo. E aí que é o abismo, o bottom of the page. Pra quem não sabe, bottom of the page, traduzido para posto sem fundo. Nós vemos essa passagem algumas vezes na Bíblia. Então, se você também não acredita na ciência, não quer ver a Bíblia, veja pelo lado histórico. Todas as mitologias falam sobre seres vindos de baixo. Seja os egípcios, os Anunnaki, seja os nórdicos, Naigdrasil, Calhain, Nefhalen e outros lugares. Aqui na Bíblia, como eu disse, é só uma peça desse reto da cabeça, que eu estou trazendo. Ela é muito importante para que vocês entendam a mentira por um todo. O que que o globo está escondendo? Bom, como vocês podem ver, em português eles traduziram o bottom of the page para outras coisas. Com profundas, abismo. Então, todas as vezes que vocês lerem isso, pensam que em inglês está escrito bottom of the page, posto sem fundo. Ok? E por um acaso, quando foi traduzido para português, tiraram o posto sem fundo, mudaram para abismo. Tem outra conotação, certo? Mas aqui vocês podem ver, todas as passagens que eu vou mostrar, é bottom of the page. Salmo 140 a 10. E eu vou por ordem que eles aparecem pela Bíblia. Ok? Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançadas no fogo, em covas profundas. Então é bottom of the page em inglês. Para que se não tornem a levantar. Para que se não tornem a levantar. Salmo 140 a 10. Lucas 8, 31. E rugaiavam-lhe, para que não os mandassem para o abismo. E botam os espíritos. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. Eu vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi lhe dada a chave do poço do abismo. Poço sem fim, né? A tradução correta. E abriu o poço do abismo. E subiu a fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. E tinham sobre esse rei o anjo do abismo. O anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon. Não, tá pra quem joga dota. Abaddon foi escudo e velho. E em grego, Apolion. Ou seja, estamos falando de seres que vêm de baixo. E são completamente ridicularizados pelo globo. Terra plana, ser bíblia? Lá fala sobre seres vindos do abismo. Fala sobre anjos. Fala sobre a terra ser plana. Eu sou monocélia, viemos um macaco. Apocalipses 11, 7. E quando se acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. E os vencerá e os matará. A besta vem do abismo. A besta que viste foi a que já não é. E há de subir do abismo. E irá a perdição. Os que habitam na terra. Cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Desde a fundação do mundo. Se admirarão. Vendo a besta que era e já não é. Ainda que é. Apocalipse 21 a 3. E antes de começar por esse versículo. Queria notificar que o Apocalipse. Escreveu os tempos atuais. Ele não fala sobre o futuro. Ele fala sobre a queda de Roma. E o que viria depois. Nós vivemos. Durante a era. Da besta do bottom of the page. Da besta do poço sem fundo. E não à toa que ela é escondida dos livros atuais. Você tem que pegar a versão King James em inglês. Eu vi descer do céu um anjo. Que tinha a chave do abismo. E uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão. A antiga serpente. Que é o diabo. E Satanás. E amarrou-o por mil anos. E lançou-o no abismo. E ali o encerrou. E após pelo sobre ele. Para que mais engane a nação. E pôs o selo sobre ele. Para que não mais engane as nações. Até que os mil anos se acabem. E depois importa que seja solto por pouco de tempo. Nós vivemos esse tempo. Há 500 anos o globo existe. É mentira. Ah, Enzo. O que muda para mim a Terra acertando ser um globo? Bom, para você pode não mudar nada. Mas para mim explica muita coisa. Muita coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam. Compartilhem. Me dê sua opinião aí nos comentários. E até a próxima. Tchau, tchau.